Salve, galera! Tudo certo? Tudo belezinha com vocês? Então, tamo aí hoje pra testar esse Super Monster Truck aqui, versão ônibus. E o cara tá aí já também com o mesmo veículo que eu. E aí, cara? E aí? E aí? E aí, cara? E aí? Ô, sabe a única diferença do meu ônibus pro seu ônibus? O piloto. Cara, você é muito esperto, cara. Eu ia falar que é eu que dirijo o meu e você dirige o seu. Beleza, cara. Muito inteligente, cê é louco, mano. É isso aí. Usou mil quilômetros de QI. Ô, 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 peraí, peraí, peraí. Ah, não, lá vem. Cara, eu tô aqui olhando. Se você olhar de frente pro busão, cê percebe que lá no horizonte tem duas rampas lá? Olha lá. Tem, tem, tem. Eu conheço. A gente pode ir lá daqui a pouquinho, então, hein? Podemos, claro. Vamos sim, vambora. Deixa eu testar aqui. Olha, olha que da hora. Tem duas, um detalhe aí do busão, tem duas baterias daquela óptima. Olha, que da hora. Ah, beleza. Não é LR, não é boa, beleza, cara? Então vai. Beleza, cara, vambora. Vai lá. Aí, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se ele tá forte, meu irmão. É, o Tafinho, ele sabe das coisas. Ah, eu, né? Eu, eu que sei. Você que sabe, cara. Você sabe tudo. Nossa. Calma. Eita. Enganchou. Nossa, enganchou ali, estourou o pneu. Segura aqui, calma aí. Epa, epa, eba. Olha aí, ó. Cuidado com as árvores aí que tá enganchando o pneu e estourando. Pô, mas é forte aqui, hein? Cara, nós escolhemos, uma vez que a gente fez isso aqui, escolhemos uns carros e não subia fácil assim não, cara. E olha que estourou o pneu aqui, tá? Como assim, cara? Você estourou um pneu de Monster Truck. Como? É, porque enganchou dentro de uma árvore ali, cheio de espinho, aí... Mas ele sobe, cara. Aí, ó. Ó, ó, ó. Opa. Rapaz. Beleza. Rapaz. Vambora. Que isso? O cara é um ratinho. Rapaz. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Rapaz. Ó. Quantos HP será que tem isso aqui, cara? Ah, uns 800, talvez? Ah, eu ia falar 900 milhões, beleza? Vai. Pô, mas tá absurdo isso aqui, tá? Porque o teu tá normal, mas o meu estourou os pneus, cara. Olha isso. Eita. Ele escala. Ah, mano. Tenta entender que a árvore... Mano, a árvore estourou o meu pneu. Olha aí, ó. Falei, ó. Falei. O que aconteceu? A árvore consegue destruir um pneu, cara. Aí, ó. Pronto. Ah, mano. Ah, mano. Poxa, mas por que o pneu se refez ali? Meu Deus, cara. Calma aí. Bora vai. Ó, acabei de chegar. Mas ele não para. Poxa. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ó lá, vamos ver o cara. Calma aí. Calma aí. Segura. Eu quero te mostrar uma coisa quando chegar ali em cima. Ó, e detalhe, tá? Meu mano, você tá cheio de passageiros. Beleza, dá uma olhada. Só dá uma olhada aí. Cadê eu? Ué. Um segredo. Vai até esse cubo branco aí. Ah. Que isso? Nossa, cara. Aí sim. Aí, ó. Um segredo. Não sabia disso aí não, viu? Vamos nesse laranja aqui. Vamos nesse laranja. Rio Klimb. Rio Klimb. Vai. Ó, ó. Era o que nós tavam. Ó lá. Ah, ó. Ah, beleza, cara. Sai daí, cara. Tenta no... Sai daí, cara. Eita, eu tava pegando fogo. Que isso? Eita, pega. Você quer ir lá pra aquela rampa, pra aquelas rampas lá? Vamos embora? Calma aí, cara. O que que... É um pequeno probleminha aqui, cara. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O que que você quer inventar? Eu queria empinar aqui, mas não vai. Vai. Empina. Aí, ó. Empinou, empinou. Tá bom, tá bom. Ó, mas deu bom. Olha aí, ó. Aí. Ó lá. Eu achei que não ia... Eu não ia conseguir, mas... Vamos pra uma outra área lá. Teleporta lá no cubo. Bora. Mas então, cara, eu não sei qual que é o nome lá, porque tem ali, ó, Bajamara? Que isso? É a minha prima. Os caras chamam ele de Bajamara. Tá ali, ó. Toji, Rio Klimb, Senikville. Calma aí. É, né? É, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou sair daqui já. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Pronto, ó lá. Tô aqui. Bajamara. Tá ali atrás. É o verde aí, ó. Bajamara. Bajamara é o verde, ó. Vamos aí no Bajamara, então. Nossa. Foi no Bajamara. Pera aí que eu não consegui ainda. Nossa, tem uma rampa ali, mano. Cara, foi no Bajamara. Deixa eu chegar aí no Bajamara. Tô chegando. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma rampa ali, cara. Eu quero muito testar essa rampa. Nossa, deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui. Tem que vir lá de trás no Bajamara. Não, não, não. Daí daqui, ó. Eita, pega. Vai lá, Bajamara. Bora. 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 É. Cara. Ô. Beleza. Que? Nossa. Cara, disparou o meu motor, cara. Você fez o meu motor pegar fogo. Tava pegando fogo. Eu tive que restaurar, porque os caras foram no Bajamara. Muito obrigado, viu, cara? Onde que dá pra ir pra outra agora? Agora é? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Onde é que você tá? Tô aqui, ó. Nossa, onde é que o cara tá? Vou atravessar esse rio aqui, peraí. E eu procurando o cara. Olha lá, olha. Olha ele lá, ó. É isso. Vamos. Bora. Ah, mas esse rio aqui é pequeno, cara. Não dá nem graça. Mas também, esse monster truck aqui é por apelação. Você quer o quê? O negócio não anda? Não, tu lembra daquela rampa que eu falei? Vamos tentar chegar ali nela. É ali, ó. É ali na frente. Tá vendo aquela descida em reto ali na frente? É ela. Cara, calma aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa mais bizarra. Ir pra Bajamara. Não. Tem um busão que é duplo. Pega o busão duplo. Bora. Oxê. Nossa. Como assim, cara? Ele não tem... Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza, cara. Não, não. Tá bom. Olha lá. Não, esse bilhinho... É a subida aí. Sobe esse asfalto na direita que a rampa é ali. Só acelera. É aí mesmo. É, e eu capotei ali, né? Vamos embora. Será que ele sobe aí? É... Cara... É, eu acho que era na primeirinha ali. É, cara... Olha lá, ó. Olha lá, cara. Nossa senhora. Vou teleportar ali em cima, você é louco. Calma. Cara, é... Eu descobri... Um... Ônibus... Iita. Alienígena, cara. Guajamara. Ele... Não. Bajamara. É Guajamara, né? É Guajamara. É Guajamara. Você conseguiu subir? Não, eu teleportei lá em cima, não é porque... Ah, mano... Vamos ver, vamos ver. Você é um ladrão, cara. Eu acho que só na primeirinha ele sobe aí, viu? Olha lá, olha lá. Ai, mano... Eu capotei também antes, eu tive que restaurar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Que... Meu... Meu busão aqui... Que flutua... Ele não tá... Tu sabe o que que tem ali em cima? O Guajamara. Cara, mano... Pai... Eu não quero saber de Guajamara, eu quero subir isso aqui, cara. Mano, é Guajamara, cara. Olha lá, olha lá. Aí, ó, tá subindo. Nossa, tá dando uns trem... Olha o tremelique, tremelique. Olha lá. Olha lá. É. Não sobe não, cara. É, travou tudo. Beleza. Nossa. Vamos lá, que os caras vão pra Guajamara ali, ó. Cara, você que se... Meu Deus do céu, eu vi, vai. Vou subir aqui, vai. Subir aqui, porque... Moro. Você ficar falando esse Guajamara, não dá não, ó. Vai. Mano, o teu também tá flutuando, cara. Claro. É aqui, ó. É que tem umas barras ali pra saber qual é o mais alto. O mais alto ali que tu vai, ó. Bora. Nossa, lá vem o cara. É descida isso? É, uma descidinha. Só que é alta velocidade, né? É, cara. Eu tô aqui a... É, é alta velocidade. Mano, o combustão tá voando, cara. Lá vem o cara lá. Não, isso aqui, o BNG mesmo superou dessa vez. Meu Deus, cara. Olha aí. Lá vem o cara lá atrás. Ônibus alienígena que voa. É. Antigravitacional. Só te digo uma coisa. Ó, ó lá. Boa sorte. Sai da frente, cara. Sai da frente. É... Boa sorte aí, porque eu não subi não. Eita, o amor de Deus, cara. Então, ó lá. O cara capotou ainda. Eu desci certinho ali ainda. Meu Deus. Olha só, não sobrou nada. Nada. Poxa, saiu um chassi debaixo do coisa ali. Vamos testar em outro lugar aqui, mano. Vamos testar em outro lugar. Bora. Achei mais um ônibus alienígena. Beleza, cara? É, tô vendo. Bora. Bora lá. Escolhe um aí e vamos. Pois é. Bora. Bora, 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 bora. É bizo... É bizo? Vai, vai, vai. Só escolhe, cara. Só escolhe, cara. Aqui, ó. Qual o... Vamos ver. No azul. Nossa. Vamos ver. Ah, beleza. Ah, beleza que a gente vai subir isso aqui. Ah, vai ter que subir. Cara, eu não tenho nem... Ih, sobe. Nossa. Não, não é possível, cara. Ih, tá subindo. Ui. Olha lá. Olha lá, eu. Olha lá, eu. Deu uma trancada ali, mas foi. Vamos aí. Eita, pega. Eita. Nossa. Que isso, cara. Sai daí, cara. Pera aí que tem uma pista aqui. Tem uma pista ali em cima. Calma aí que eu vou subir com tudo isso aqui. Pera aí. Agora vai. É... Cara. Aqui, ó. Pronto. Nossa, mas o ônibus não faz curva. Olha lá. Olha lá, eu. Olha lá, eu. Eu subi, mas não... Eu vou ter que dar uma ajudinha aqui no contra, porque ele não vai fazer a curva ali, não. Ah, mano. Calma aí. Caralho. Agora vai. Agora vai. Era pra eu estar indo fácil, que eu flutuo. Aí, ó. Pronto. Pronto. Olha lá. Lá vem ele. É meio difícil subir aí, mas é uma curva. Tive que dar uma ajudinha no contra, porque eu não ia subir nunca. Olha lá. Aí você vai conseguir só no contra fazer essa curva. É. Pera aí. O motor meio que apagou. Meu Deus do céu. Pera aí. Ele vai vir pra cá. E é isso. Vambora. Aí. Tá tudo certo. Pronto. Consegui. Vambora. Calma aí. Aí, ó. Mas tem um quadrado lá na frente, ó. Meu Deus. Meu Deus, cara. Olha lá. Calma. Calma. Tá tudo certo. Pera aí que vai dar certo. Cara. Eu acho que esse desafio aí era pra descer, tá? Ao invés de subir. Deixa eu... E se a gente descer? Vamos descer. Vamos descer. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô aqui. Mas eu tô, eu tô muito louco. Eu vou descer por aqui, ó. Pera aí. Eu tô indo aí. Desce aqui comigo. Nossa, olha o ônibus do cara. Tá, tá voando ali. Tá, tá voando ali. Pera aí. Meu amigo. Ó lá, ó lá, ó lá. Ai. Ai, não faz curva. Vai capotar. Nossa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó lá. É isso, galera. Deu bom. Eu acho que... Vou te falar uma coisa. Depois dessa daqui, cara. Eu acho que eu vou me jogar aqui na frente, mano. E vou lá pro espaço. O que tu acha? Acelera tudo. Bora. Então bora. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde vai acelerando tudo sem parar. Vai. Uai, tô acelerando tudo. Já quebrou tudo. Não pode frear. Não pode frear. Não pode frear. Vai. Eu tô indo. Nossa, teu ônibus tá todo torto. Vambora. Todo torto. Aí, ó. Nossa. Nossa. Aqui já era. Já era. Acabou. Aqui acabou. Vamos ver o cara lá. Nossa, eu só vi a... Aí, ó. Aqui acabou. Não. Aqui não... Acabou, né? É... É... Tenta entender que meu ônibus... Parou de flutuar. Beleza, cara? Ah, beleza. É... Also... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma